Eu vou pegar essa frase, eu vou pegar essa frase Eu vou pegar essa frase Lito! Difícil até Falar sobre os anos Estar aqui Começando Nenhum Os meus primeiros anos Que eu não queria imaginar Quando começamos Há 40 mil anos Nós temos Aqui em São Paulo Nesse estádio De tanta gente Para tocar essas minhas pesquisas Que ainda fazem tanto sentido E que eu fico muito, 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 muito feliz Estar junto Meu nome é Deus Eu vou pegar essa frase Eu vou pegar essa frase Eu vou pegar essa frase Eu vou pegar esse tipo Eu vou pegar essa frase A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.